Uma novidade na decoração desse ano que chama a atenção dos andradenses e dos turistas é o garrafão. Por muitos anos, esse acessório fez parte da festa e, numa iniciativa da Prefeitura, retornou para o evento. O boneco, que também é símbolo do evento, ganhou destaque. Andradenses e turistas aproveitam a novidade para tirar fotos e ter lembranças dessa época. Esse garrafão foi um projeto que a gente elaborou, eu e a Cassinha, o pessoal do Centro de Turismo, em relação a isso. E eu lembrei vagamente que, quando era garoto, eu vinha nessa praça, nesse mesmo local, e vi essa imagem na minha cabeça, eu sugeri fazer um garrafão. Aí ela mandou fazer o orçamento sobre isso, né, e acabou executando. Eu fui atrás dos meninos, dos serralheireiros, do cara que empalhou, e acabou dando certo esse projeto. A gente está de volta aí com o garrafão. Um garrafão que, há 30 anos atrás, marcava aqui no Repuxo a história, né, a festa do vinho de Andradas, o clima de festa do vinho de Andradas. Então, nós fizemos essa parte inferior aqui da praça, é uma praça temática, nesse período da festa, onde o turista, o cidadão de Andradas, pode passar por aqui, pode fazer sua foto, pode levar sua recordação da festa do vinho de Andradas. Para montar toda essa estrutura, eu preciso de uma grande equipe, que trabalhou em conjunto para desenvolver o projeto. Um dos responsáveis é o serralheiro Adjamar, que gastou três dias para preparar o garrafão. A gente teve que trabalhar bem forçado, além do limite, para poder deixar a nossa praça de acordo com o que vocês estão vendo aqui. Foi eu e o meu parceiro, fizemos a estrutura, tivemos que usar um outro tipo de material para poder dar a forma do garrafão na estrutura. Aí a gente teve que bater muito, mas um pouquinho além do limite, para deixar a estrutura do garrafão nessa forma. Com o garrafão pronto, foi feito um trabalho minucioso, totalmente artesanal, para o revestimento, usando produto de Andradas, a taboa. Três artesãos se dedicaram a esse projeto. Na verdade, foi demorado, trabalhoso, mas foi prazeroso no final, depois do CV, o trabalho pronto. Só que foi bem dificultoso, sim. Nós estávamos em três, foi quatro dias. Só que era das seis da manhã até as nove da noite, diretão, trabalhando. Esse trabalho foi realizado por fases, para facilitar o revestimento da peça, e o resultado valeu a pena. Nós tivemos que fazer por etapa, fizemos a parte de baixo, depois o gargalo, depois tivemos que virar, pendurar ele, usamos a escada. Foi bem dificultoso, mas graças a Deus está pronto. Se você chegar aqui e olhar e falar, gente, tem contribuição minha aqui, nossa, é, vale a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho